Minha mente me sinto, o rosto que atribuiu a voz Minha mente me sinto, o rosto que fez a nossa afastar Mas é a luta Entendido Mas é a luta Mas é a luta Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas revela na segunda, o paraíso e na terceira Ela tem força, ela tem sexta Ela é guerreira, ela é uma doce, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta da primeira Se apaixona, nasce que lhe pegaria na terceira Ela é desquesta, pois sou vivo E alguns animais do rosto que atribuiu a voz Minha mente me sinto, o rosto que atribuiu a voz Minha mente me sinto, o rosto que fez a nossa afastar Mas é a luta 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 Deixa eu te tentar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo dele Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Ela não é o tipo de mulher Se pegar a primeira, ela é a melhor, ela é a segunda Ela tem força, ela tem certeza Porque a mulher é a primeira, ela é uma das pra mulheres É a daquelas que tu gosta da primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é desperta, os copos são vivos E amam os animais, não ligado, sou bicho Minha mente ressentou, o fértil do amor Minha mente ressentou, o fértil do amor Fez uma só passar, mas eu, por outro lado Mas eu, por outro lado Pode ser a vida Eu venho a ver a voz sencilla Traçar o mundo sem redireção ao sol Eu me sinto muito bem Quando eu vejo um pouco o sol Então sabe a te lave Sabe pra vencer a língua Minha mente ressentou, o fértil do amor Minha mente ressentou, o fértil do amor Minha mente ressentou, o fértil do amor Mas ela vai passar, mas ela vai lutar Mas ela vai lutar Ah, 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 ah Charlie Brown Faz a minha saideira aí Já vem deles na cor de novo Minha mente ressentou, o fértil do amor